O Gaeco de Franca realizou na manhã de hoje a operação QSJ. Sete pessoas foram presas, entre elas um vereador e um delegado de Ituverava. O repórter Fernando Lima traz as informações. Sete mandados de prisão foram cumpridos pelo Gaeco com apoio da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo e oito mandados de busca e apreensão também foram cumpridos na manhã de hoje. Segundo as investigações, policiais civis de Ituverava, Guará e Rifaina faziam parte de um esquema criminoso que obtia vantagens para devolver bens a pessoas que foram vítimas de furto e de roubos de animais e de veículos, como tratores e caminhões. O delegado da Polícia Civil de Ituverava, João Paulo de Oliveira, foi preso na operação, acusado de fazer parte do esquema. Ele é filho do ex-prefeito de Cristais, Miguel Marques. O vereador de Ituverava, João do Guincho, também foi preso. A suspeita é a de que ele pagava policiais pela indicação da empresa dele para guinchar veículos apreendidos. Foi uma operação que é defragada por um outro caso que não envolve absolutamente os nossos clientes, mas que agora precisa de ter calma nesse momento e aguardar. Nós vamos ter acesso a isso após o almoço. O delegado foi levado até a Corregedoria da Polícia Civil em Ribeirão Preto e após deve ser transferido para a cidade de São Paulo, onde vai cumprir prisão temporária. Segundo o Ministério Público, os interrogatórios seguem durante a semana e as prisões temporárias podem ser estendidas. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube.